Música Você escuta o que eu vou falar pra depois você falar O que acontece que eu quero saber, o que todo mundo quer saber A respeito se vai ser denizado as casas do qual nós estamos perdendo, o qual nós construímos Nós queremos urbanização do bairro Queremos sim, estamos dispostos a negociar pra ficarmos no nosso terreno, até pagarmos no nosso terreno Nós trabalha, cara, pra ter uma coisa melhor Não pra nós, mas pra nossos filhos e pra comunidade toda, entendeu? Música